Censura, não. Liberdade, sim. Censura, não. No Brasil, a justiça é cega e a democracia é muda. A liberdade é mais importante do que a própria vida. Censurado há 60 dias, e eu vou dar uma pausa rapidamente para lembrar que ele foi censurado por fazer parte de um grupo de WhatsApp, onde empresários conversavam opiniões deles sobre política e ele sequer se pronunciou nesse grupo. Futuro ou destino? Você escolhe. O que mais temos aqui? Esquerda não. Esquerda não deu certo em nenhum lugar. Isso é uma verdade absoluta. Quem vota errado paga a conta. Mais de 12 milhões de seguidores são os seguidores que ele tem e não está podendo conversar e quem e querem me calar.